Os últimos invictos estão caindo. Felizmente não tô falando do Grêmio, que continua numa série de 10 jogos invicto. Tô falando de mim, né? Os últimos invictos da Covid. Estou infectado oficialmente. Tava em busca aí da minha medalha da OMS. Não consegui. Demorou, mas peguei. Tô até... Desculpa aí pela voz, né? Tô um pouco mal da garganta e tudo mais. Até tava na dúvida se eu ia gravar esse vídeo ou não. Não tô muito legal. Tô desde sexta-feira, né? Começaram os primeiros sintomas ali. Enfim, ainda não tô 100%. Mas eu resolvi gravar o vídeo principalmente porque eu me dei conta de uma coisa bizarra, né? Que acontece com este Grêmio e, na verdade, nada é tão novidade, né? Tudo que a gente começa a falar do clube, da direção, dos dirigentes, a gente sempre meio que se repete. Mas eu entendi de uma outra forma um aspecto aí do clube que é bizarro, que é preocupante, que é surreal. Mas começando pelo começo, pelo jogo em si, né? 0x0, Grêmio e Bahia lá em Salvador. Aquele velho papo que o resultado não foi dos piores, mas a atuação de novo preocupa. O Grêmio até teve alguns momentos razoáveis no jogo, né? Porque, sejamos justos, né? Teve algumas partidas do Grêmio que a gente viu um Grêmio horroroso do início ao fim. Nesse jogo, até achei que, sobretudo no primeiro tempo, acho, teve alguns momentos de um Grêmio mais lúcido, mais organizadinho. Nada demais também. O Roger, na minha opinião, segue devendo. Mas eu vi um Grêmio, de alguma forma, um pouco mais lúcido em alguns momentos do jogo. Só que, aí quando chegava na vez dos jogadores, porque tá, beleza, vamos supor, tá organizado, tem um sistema que tá rolando. Só que chega uma hora, os caras têm que executar, né? Tanto um passe, um lançamento, um cruzamento, um chute a gol. E nessa hora de execução, era um Deus no sacuda. A ruindade do Grêmio é de apavorar. A ruindade e a burrice, né? Uma coisa que eu falo há tempos também, a burrice do Grêmio. Os jogadores, assim, de, não é aquela coisa, ah, chutou errado, porque ele é ruim, chutou longe do gol. Ah, tentou um passe de 5 metros e errou, porque ele é ruim. Não, cara. Ele tinha que passar e chutou, ele tinha que chutar e passou, ele tinha que avançar, ele recuou, ele tinha que... Sabe? Então, assim, a burrice dos jogadores do Grêmio, né? Os problemas cognitivos, talvez, de boa parte deles, é assustador. E isso somado com ruindade, né? Porque também tem. Então, assim, a gente, caralho, não tem pra onde tu olha, a coisa não vai, né? E isso nos lembra até aquele treino que o Roger saiu indignado. Porra, eu tô explicando e eles não entendem, não sei o que lá. Que um jornalista, não me lembro quem agora, deu esse furo ali de reportagem, furo de reportagem, de tipo, que o Roger saiu desesperado de um treino que os caras não entendiam o que ele tava querendo passar. Isso eu consigo compreender perfeitamente, né? E até, dando um passinho pra trás aqui, Roger, à parte, né? A gente vê a campanha do Filipão com o Atlético Paranaense, né? Ganhou do Palmeiras em São Paulo ontem, vice-líder, sólido nas Copas e tal. Ah, o Filipão ultrapassado, o Filipão... Cara, não adianta, o Roger é o quinto técnico que tá patinando no Grêmio, incluindo o Renato, que foi campeão no Grêmio, incluindo o Filipão, que... O Filipão dispensa apresentações, cara. Um dos maiores técnicos da história mundial, do futebol mundial. E tá aí mostrando que tá aí ainda, né? Com lenha pra queimar. E cinco treinadores de estilos diferentes, de trajetórias distintas, todos ou quase todos, com algumas campanhas interessantes na carreira, no Grêmio, foram sugados por um vácuo chamado incompetência da direção, departamentos de futebol ineptos, e tudo isso culminando num elenco lamentável. É desse mal que o Roger também sofre. A gente sempre tem que lembrar disso. Eu passei pano pros cinco técnicos do Grêmio. Em todos, em algum momento eu joguei a toalha e falei, ah, cara, também se cair, caiu, porque também não tá mais extraindo nada desses caras. Mas eu sempre também fiz esse asterisco. Mas assim, o time que ele tem nas mãos é horroroso. Então eu sigo dando essa amenizada pro Roger. E como eu sempre digo também, eu amenizo um pouco agora pro Roger. Embora eu também ache que ele tá devendo, eu amenizo um pouco pro Roger agora, mas eu também minimizo um pouco o mérito dele em 2015, 2016, que ele faz ali um bom time, encanta o Brasil, e o Grenal do 5x0, e depois deixa o time pronto pro Renato. Realmente o trabalho do Roger ali foi bom. Mas a gente tinha um grupo de jogadores extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Então, isso faz muita diferença. E agora a gente tem a maior aglomeração de antas que o Ibama já divulgou na história do Brasil, porque não tem como, cara. Não tem como. As jogadas às vezes até andavam e no final era uma tomada de decisão do Kampas inacreditável, uma bizarrice do Janderson sem explicação. Aí o Elias, sabe? Cara, o que vocês estão fazendo? Não é nem assim, meu Deus, olha a execução que ele errou. Olha a execução que ele tentou fazer. Sabe? Então, assim, fica difícil. E como eu sempre digo, botando o Guardiola ou o Mourinho, vai continuar difícil. Então, assim, a qualidade e a inteligência dos jogadores precisa urgentemente ser repensada. E aí, voltando pro jogo, eu tava refletindo sobre essa invencibilidade do Grêmio, né? E assim, eu não valorizo muito a invencibilidade, sinceramente. Invencibilidade, por si só, não quer dizer nada. Tu pode ser rebaixado invicto. Empatando 38 jogos, tu é rebaixado. É simples assim. Esse é o tamanho da invencibilidade. Agora, claro, que ela quer dizer uma coisa, especialmente no caso agora do Grêmio, né? De 10 jogos invicto. A gente não tá tomando gols nessa invencibilidade. Isso é bom. É óbvio que a gente, de certa forma, encontrou uma solidez defensiva, né? E o grande problema do Grêmio, porque essa invencibilidade, ela é construída em sua grande maioria dos jogos, eu acho que uns 6 ou 7, talvez 6, pelo menos, desses 10 jogos de invencibilidade, são empates, né? E muitos 0x0. O Grêmio não consegue fazer muitos gols. Esse é o grande problema do Grêmio. É do meio pra frente. Também eu acho que é onde tá a maior concentração de burrice do time. Grêmio é do meio pra frente. Do meio pra frente. Só que daí, eu refletindo sobre isso, isso é fato. A gente precisa urgentemente de peças aí do meio pra frente, atacante, meio, armador, que o Romildo, não sei se vai trazer, porque ele tem que ver as finais. Romildo, para de destruir um pouco o Grêmio e traz, e acabou. Isso aí também foi irritante na entrevista do Roger e tal. Ah, é. O Roger deixou claro que quer, mas não sabe se o Romildo autoriza. Cara, até um repórter perguntou o que eu sempre falo também. Mais caro não é ficar na Série B? Sim, a resposta é sim. O Roger se embananou ali, mas a resposta é sim, cara. Aí o Roger falou, é, mas se não der pra contratar o Meia. A gente tem também o Campas, o Pedro Lucas, o Gabriel, e o... O que mais ele citou, cara? Ele citou, assim, o Campas, que a gente tá vendo que é insuficiente, e mais uns guris que nunca fardaram com a camisa do Grêmio. É inacreditável, cara. Inacreditável, sabe? Enfim, É, até me perdi aqui no que eu tava falando, mas... O que que eu tava falando... Enfim, cara. Nossa, já... Será que já é a falta de memória da Covid, né? Não sei. Mas... Deixa eu ver... Me atrapalhei. Mas, enfim. O jogo foi horroroso, né? O Grêmio escapou de perder. Essa é a verdade. Os caras também falam, nossa, uma atuação espetacular do Gabriel Grando. Eu achei uma atuação ok dele. Segura, mais segura, assim, né? Tipo, não foi horroroso como no último jogo. Mas também... Também não vamos exagerar, né? Ah, lembrei onde eu tava... O que eu tava falando. Eu tava refletindo sobre essa invencibilidade de 10 jogos. E eu me dei conta do seguinte. Ela se dá muito pelo maior trunfo que o Grêmio tem nessa Série B, que eu também venho falando há tempos. A ruindade dos adversários. Essa é a minha maior esperança de o Grêmio subir. Com essa direção, com esse departamento de futebol, que eu já vou falar dele, que é surreal. A ruindade dos caras, velho. Ele tá nos salvando. Porque, veja bem. A gente pega um time ruim. Ruim, 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 ruim. A gente fecha minimamente ali atrás, eles não conseguem fazer gol. Só que daí, do meio pra frente, não basta os caras também serem ruins. A gente tem que criar alguma coisa. Tem que fazer algo diferente. A gente não faz. Porque a gente é ruim. A gente é burro. E isso tanto é verdade, na minha opinião, é claro, que até defensivamente tem uma ruindade dos adversários aí por trás dessa invencibilidade. Hoje mesmo, cara, aquela bola na trave do Bahia, aquela ali é ruindade, velho. Na cara do goleiro. Era só fazer gol por onde ele quisesse. E quantos jogos que a gente tá falando, ah, o Grêmio tá sólido defensivamente. Até certo ponto tá. Mas quantos desses jogos a gente não escapou de tomar uns gols idiotas? Os caras dentro da área chutaram pra fora. Ou aconteceu não sei o quê. Pegou na trave. Muitas vezes. Então até defensivamente a ruindade dos caras tá nos salvando. embora a gente tenha uma aparente solidez defensiva conquistada, mais ou menos. Se tu for analisar com uma lupa todos esses jogos, em vários a gente escapou. Vários empates a gente escapou de perder. Algumas derrotas, algumas vitórias a gente escapou de empatar. Então assim, a ruindade dos adversários é flagrante. Só que a nossa também é parelha. E isso me apavora. Eu até anotei umas coisas aqui pra dizer, né? Falei disso, da invencibilidade, da ruindade. E pra não ficar muito grande o vídeo, até porque pra mim não tá muito fácil ficar falando muito. Vou tomar uma aguinha aqui, me permitam. Coletiva de Denis Abraão, né, cara? Eu acho que faz tempo que eu não comendo especificamente as entrevistas dele, porque eu já larguei de mão. É um negócio surreal que tá acontecendo no Grêmio. e ele continuar lá, é assim, não tem explicação. O Romildo tá, sei lá, velho, tá drogado, eu acho. Uma sarjeta jogada, não tá vendo o que tá acontecendo. Não consigo entender. Porque o Romildo, pra burro, eu não tiro ele. Eu acho que ele não entende de futebol, eu acho que ele tem vários problemas, ele é inerte, ele é avesso a grandes mudanças. Eu faço mil questões pro Romildo, mas burro eu não acho que ele é, tá? E ele tá sendo burro, velho. Tá surreal a permanência de Denis Abraão e desse departamento de futebol aí como um todo. E hoje na entrevista, mais uma entrevista treslocada, arrogante não, egocêntrica, sabe? Me caiu uma ficha, cara, que o Grêmio, o departamento de futebol do Grêmio, talvez a direção do Grêmio como um todo, incluindo o Romildo, os caras são os negacionistas da bola. Os negacionistas da bola. Por que que acontece? A atuação do time é ruim, tá sofrível, tá ali na quarta posição, quase querendo ou não ir pra Série A. E aí, cara, tu espera num cenário desse que ou o dirigente fala que realmente tá ruim, nós vamos tentar melhorar, e isso não tá nem perto de acontecer, ou que o dirigente se esquive da realidade captando fragmentos que lhe interessam. Por exemplo, hoje o Denis Abraão poderia deitar e rolar na história dos dez jogos de invencibilidade, no pontinho conquistado numa fonte nova com mais de 40 mil pessoas. Ele podia deitar e rolar na questão de a gente estar empatando fora e ganhando em casa, que é a fórmula do acesso. Ele poderia pegar vários fragmentos de verdades e deitar em cima dela. Ia ser um pouco irritante? Ia! E quem fazia muito isso, inclusive, era Flávio Obino. Lembra? O último presidente rebaixado antes do Romildo. O Grêmio caindo, jogando nada, patético, assustador, torcida revoltada, indignada, assustada. E ele ia aos microfones e falava do ônibus do Grêmio, que era o melhor ônibus do Brasil, que era não sei o que, que fez uma parceria, não sei o que, o Grêmio tinha um ônibus espetacular na época. E depois ele falava do site do Grêmio, naquela época, 2004, ainda fazia sentido falar em site. E o Grêmio tinha o melhor site, o Grêmio ganhava prêmios do... Nem sei, não lembro agora qual era o nome da premiação lá, mas o Grêmio ganhava uns prêmios de melhor site do Brasil, de clubes, não sei o que. Inclusive era um site que me irritava um pouco, que tinha uma graminha no fundo, assim, verde. E eu achava absurdo o Grêmio ter um site majoritariamente verde. Mas enfim, aquele site ganhava prêmios também, e cara, ele não estava mentindo. Ele estava sendo irritante, ele estava fugindo dos assuntos centrais e pegando outros, mas ele estava pelo menos pegando outros assuntos verdadeiros. Essa direção do Grêmio consegue ser pior que o Flávio Obino, porque eles são negacionistas, eles inventam fatos. Eles dizem que o Grêmio está bem. O Roger mesmo está entrando nessa, chegou a dizer que o Grêmio só fez uma defesa. Não. Ah, porque não sei o que. E aí entra, tipo assim, eles pegam, eles pegam uma realidade paralela, para falar aos microfones, que é, além do irritante, é surreal, é preocupante, cara. Sabe? E aí, para fechar a questão do Denis Abraão, que me irritou muito, e que foi o que mais me motivou a fazer esse vídeo aqui. Cara, em dado momento ele fala, em dado momento, em vários momentos da entrevista, ele fala, ah, nós criamos chances? Muitas chances? Não. Nós chutamos bolas em gol? Muitas não. Nós dominamos? Não. Mas gente, Série B é isso, gente. É assim, olha o jogo do Vasco agora, deve ter sido uma pelada, outro jogo, Série B é só isso, gente. Aí, cada fragilidade do Grêmio, que era apontada ou questionada por um repórter, ele dizia, sim, nós não criamos, mas Série B é isso, gente. Sabe? Nós não chutamos a gol, mas Série B é isso, gente. Cara, esse camarada, ele apequena o Grêmio, além de tudo, além da incompetência que destruiu o Grêmio, da qual ele faz parte, ele apequena o Grêmio, cara. Denis Abraão, deixa eu te falar, Série B não é isso. Série B não é isso. Ruindade é isso. Ruindade é isso. Não criar, não chutar em gol, não sei o que, não é Série B é isso, ruindade é isso. O Grêmio é um clube gigantesco, campeão do mundo, tricampeão da América, o Grêmio que a gente espera numa Série B, ainda mais um Grêmio que, segundo vocês, caiu por acidente, esse Grêmio tinha que passear na Série B, com essa folha salarial que tem, esse Grêmio tinha que chutar 38 bolas no gol do Bahia, ganhar por 3 a 0, esse Grêmio tinha que amassar os adversários, tinha que dominar, tinha que estar em primeiro ou segundo, no máximo, na tabela, ele tinha que subir sem sufoco. Pela grandeza do Grêmio, pela estrutura que o Grêmio tinha, por tudo, por tudo. E a incompetência de vocês fez o Grêmio ser ali, competitivo com o Ituano, empate com o Criciúma em casa, e contra o Bahia é uma guerra pra ver quem é o pior. E é isso que vocês fizeram, cara, isso não é Série B, isso é ruindade, isso é planejamento patético, isso é um elenco desequilibrado, mal montado, ruim e burro. É isso que é. Não foge do tema. Série B é outra coisa, Série B é só uma competição. A gente tá falando do futebol do Grêmio, que é patético, e não é condizente ao clube. Esse discursinho do Denis de, ah, mas não chutamos, mas tudo bem, Série B é isso. Não, cara, a gente quer um Grêmio que chute a gol, sim, na Série B ou na Série D. Então, assim, é revoltante, é patético, esse tipo de comentário do Denis Abraão e, lamentavelmente, são esses caras que continuam lá e agora, mais uma vez, parece que não vai mais ter contratação, é só o Lucas Leiva mesmo, Tassiano e o Guilherme já eram nossos, voltam, vão, nossa, vai revolucionar o time agora e, como eu digo, desde o início do ano e é uma profecia que certamente vai se cumprir, o Grêmio ficará entre terceiro e sétimo na Série B. Porque é isso que esses incompetentes estão armando, eles estão pagando pra ver e vai ser um Deus nos acuda. Feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.